Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Boni Presente. Irei fazer a abertura de caixa, só gente, que a irmã Socorro já tinha começado com o vídeo, mas ela tocou aqui na... acho que foi em algum botão e coisou o vídeo dela, só que eu já tinha abrido a caixa da Natura, mas irei fazer sim, porque foi coisa nova que chegou, tá bom, gente? Olha, tá aqui, ó, viu? Se vocês gostarem, deixe o like de vocês, faz o comentário de vocês, tá bom? Olha, gente, chegaram seis caixas desse sabonete aqui, ó, maravilhoso, duas, três, quatro, cinco e seis. Vou colocar pra cá. Chegaram duas águas Lirum. Aqui, gente, ó, duas águas, tá bom? Chegou um kit desse aqui, ó, que ganha o refil do Essencial Supreme. Aqui, gente, ó, já é pensando isso aqui, ó. Isso aqui eu vou deixar pro meu esposo, que ele gosta. Olha a estratégia, ó, e aqui, ó, já formar um kit. Veio dois Essencial Supreme, porque a Irmã Socorro estava sem Essencial Supreme, tá bom? Aí vieram dois. Aí veio dois Kayak Aero. Veio duas Una Blanche, gente, ó. Esse perfume maravilhoso, que como veio a primeira vez, a Irmã Socorro comprou. Uma revista da 1 e uma do Avon também, da Campanha 1. E veio sacolinha de pontos, certo? Esse foi o pedidinho da Irmã Socorro, da Natura, tá bom? Irei mostrar aquelas caixinhas lá que a Irmã Socorro fez com vocês, tá bom? Pra vocês verem como elas ficaram lindas com o produto. Olha, que maravilha. Botei os dois sabonetes do Avon com uma toalhazinha azul. Olha aqui, gente, que maravilha, ó. Ó, certo? O hidratante, mais a caixa e o sabonete. Olha aqui, ó. Aquela com os quatro sabonetes do Avon. Fiz essa maravilhosa aqui também, gente, olha. Com hidratante Chique Cherie, tá vendo aqui, ó? Chique Cherie não, Chique Retro. Olha aqui, ó. Botei a tagzinha, certo? Fiz também, gente, olha. Essa aqui, maravilhosa. Com o hidratante do Boticário que a Irmã Socorro comprou, mais o sabonete líquido do Avon, certo? Fiz também essa aqui. Olha que maravilha. Olha, com o hidratante, mais o Faroei Miniatura. E fiz também, gente, essas duas aqui, ó. Do Babalu. Já vendi. A Irmã Socorro já vendeu os dois brilhos. Ficou esse aqui, ó, de Tutti Frutti. Que ela fez essa cesta maravilhosa. E fiz essa daqui também com os dois sabonetes da Jequiti. Gente, a Irmã Socorro já está bem preparada de kit de cesta, sabe? Eu acredito que agora eu vou dar uma paradinha de fazer kit, de fazer cesta. Pra quê, gente? Pra poder eu ver a saída, tá bom? Desses produtos. Porque, assim, ainda não está tendo saída, né? Mas eu creio que, em nome de Jesus, o Senhor vai mandar a gente pra comprar, sim. E você também acredite, por mais que esteja fraco ainda. Mas acredite que vocês vão vender também, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o like aí pra Irmã Socorro. Comentem, né, esse vídeo da Irmã Socorro, tá bom? Pra que o canal dela possa crescer. Gente, esse aqui ficou simplesmente maravilhoso. É porque é como que a câmera tá meia... Ó, olha, gente, que coisa linda, ó. Tá vendo? Então, gente, ajude aí o canal da Irmã Socorro a crescer, tá bom? Compartilha esse vídeo. Formei as minhas cinco cestinhas de sabonete. Tô com todas as cinco agora prontinhas. Olha aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, e cinco, gente. Graças a Deus. Essa daqui, ó, tá faltando eu colocar só as sempre viva. E subir elas um pouco. Pronto. Aqui foi o vídeo, né, que a Irmã Socorro trouxe aqui pra vocês, tá bom? Que Deus abençoe as nossas vendas. E vamos acreditar, confiar, que o Senhor Jesus, ele está no barco. E ele vai nos ajudar, tá bom? Fiquem com Deus e a paz do Senhor pra todos.